é muito bem vindo para você que está conectado com a gente no arroba guia um cupom de desconto hoje eu tenho a honra de estar com um cara que sabe tudo e mais um pouco de jipe meu amigo de paula obrigado por me receber essa roupa bem vindo valeu e nossa pauta hoje é falar de um assunto que a gente deixou eu acho que guardado para esse momento especial que é a venda direta um super bônus que a jipe preparou para o mês de abril é isso aí legal a pessoa jurídica pj cnpj legal a cnpj às vezes tem aquela dúvida mas eu sou um meio vale vale pra tudo tem cnpj microempresa empresário individual se tiver cnpj também corre pra cá é bom vamos falar dessa maravilha então a gente preparou uma campanha que é muito específica é exclusiva para uma configuração que é o copas na versão nike legal a primeiro quem ainda não conhece o carro deve estar perguntando mais o que muda de paula da versão night eagle para a versão longitude esporte para as outras versões que estão sendo comercializadas né nesse vídeo de de preço que a gente vai chegar nessa questão e só falar caramba é muita coisa muita coisa vamos lá é assim night eagle é uma versão exclusiva exclusivíssima é o carro por si só fala é lindo começa por aí o carro é muito bonito ele vem com detalhes exclusivos que diferenciam ele de todo o restante da linha nós vamos ter oportunidade de apresentar o carro aqui e o carro ficou maravilhoso tanto em conteúdo quanto em visual legal é realmente espetacular falando em visual a gente vem pra frente do carro né ele vem com você me falou que os elementos gráficos em todo o contorno do carro eles são exclusivos porque eles têm uma configuração diferente qual é tudo em black piano o nome o nome night eagle realmente remete a escuro né a legal tudo em black piano o que era cromado nas outras versões é black piano e night eagle vamos lá vamos lá é a gente fala da frente então ela é ela é inteira no black piano aquela grade a grade o logo da jipe tudo em black piano depois você vem para o lado do carro vai ver que a roda também também em black piano e um detalhe assim muito legal do carro que é o teto na questão do teto black é o teto também preto sempre é independente da cor externa do carro que aliás ele é feito em só cinco cores olha aí são cinco coisas não tá isso vivas é que seriam os brancos os pretos e o cinza que está aqui conosco esse é o cinza que esse é o cinza que você falou assim tiago pera aí com os brancos os pretos é isso aí porque você tem dois brancos que é um branco sólido e um branco perolizado e dois pretos um preto sólido e metade e sempre contrastando a cor que eu escolhi para minha lateral com o teto como é a galera das antigas aí vai falar assim sai blusa é o legal bem antigo é bem antigo né mas deixa eu falar não precisa contar para ninguém não vai é quem é das antigas sabe do que a gente está falando bom aí eu venho para o contorno é todas essas imagens estão no visual aí galera para vocês entenderem o que a gente está ilustrando a então falei das rodas as rodas de 18 polegadas e isso calçadas no pneu verde pneu verde o que é pneu verde é um pneu mais econômico que traz uma economia de consumo tá em função da da construção do pneu tá e por isso que chama pneu verde legal deve trabalhar também não que ele é verde sim 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 não deve trabalhar inclusive de uma autonomia maior eu acho que isso é super importante é só não acho é consumo legal mas é um consumo menor legal aí a gente vem falar consumo nós estamos falando de um rojão está falando de um motor que é um multijet 2.0 16 válvulas duplo comando variável legal você tem variação de comando tanto das válvulas de admissão quanto do escapamento e 166 cavalos legal vamos falar do conjunto mecânico esse motor está atrelado a um câmbio automático automático conversor de torpe legal não é cv80 é um câmbio que você tem uma um gerenciamento maior das funções seja no modo manual ou se você quiser você me falou que essa versão peda o chip olha isso gente você pode trocar as marchas do volante tanto quando estiver no modo automático quanto no modo manual ou vou ultrapassar vou chamar uma para baixo aqui shift down na hora é isso aí vem para o menos e e sem contar a robustezus conversor de torte são realmente o sistema de câmbio automático mais robusto você me falou que para um suv é o que interessa ele brincou aqui nos bastidores falou assim aqui o sistema bruto o carro é bruto é bruto né mas é legal eu acho que essa é a ideia a gente está obviamente fazendo lá uma brincadeira mas eu acho que tem um propósito que é de falar o que o carro oferece né então a gente falou motor a gente falou câmbio falou da transmissão e falou do visual frontal das rodas estão ainda o visual maravilhosas vão para a parte de dentro agora internamente é um show parte é um show porque eu tô falando que normalmente os textos são clarinhos são brancos são em um tom claro e aqui na área do preto acompanhando o externo que é preto interno também é preto legal banco de couro com furinho costura laranja o acabamento interno é realmente é um show a parte aí que a gente fala em premium a gente vai seguindo você estava me falando do que equipa esse carro e eu confesso que eu gosto de barulho eu gosto de de pôr o bom o som e de curtir um som grave e aqui você falou Thiago o que o carro te oferece primeiro é uma assinatura beats que é uma marca de som premium conhecidíssima né quem entende que o som conhece aí eu pergunto bom se ele está trilado a um som beats qual é a entrega para todo o conjunto de som bom vamos lá é um sistema com 500 em 6 watts de potência 9 alto-falantes você tem um central frontal você tem os tweeters você tem um subwoofer traseiro ou seja já vem com subwoofer você não tem que ficar cortando fio fazendo adaptação colocando módulo para empurrar nada vem pronto com 500 watts de potência e o mais legal a tua central e o conecte ela vai estar totalmente integrada proporcionando o melhor de um som com uma assinatura beats exatamente isso é mais interessante vai estar no teu visual também aí gente cada um dos detalhes a caixa central deve ter uma função do surround né igual do home theater que vai trazer efeitos e os detalhes do som os dois tweeters como o de paulo falou que vão trazer essa parte mais aguda que fica na parte superior nas laterais 4 alto-falantes e essa caixa maravilhosa que está no visual com o selinho beats bate forte bom integração o que que o multimídia traz ele vem com android alto você fazer todo o espelhamento da tela do seu celular legal na tela do multimídia ele vem com a época play com a legal que faz o espelhamento dos sistemas iphone né é lembrando que iphone tem suas restrições de espelhamento já o android não da android espelha legal mas isso aí também é uma é uma configuração acho que é um é um formato um setup da apple da apple mas é impossível de também de modificações é bem interessante legal o sistema é bem aberto legal aí a gente falou da parte interna e toda a parte externa falou das aletas de tudo que o carro oferece aí a galera está pensando mas meu essa é uma versão que deve custar os seus 140 pau se a gente falar que uma normal que os tabus um esporte 128 130 140 pau vai custar esse carro certo não opa quanto custa falar de preto pode falar ou pode falar essa versão aqui por exemplo que é na cor metálica tabela desse carro hoje 125 mil já é muito legal quatro setecentos quebrados porque a a fábrica eu acho que a gip de novo na vanguarda incorpora itens que são itens interessantes de valor agregado né para o seu envio o seu entretenimento é para a sua segurança e ao invés de onerar desonera ó tiago porque é esse programa é a gente falou no começo é um programa voltado a pessoa jurídica exato então de paulo que é isso de cnpj 105 mil ou aí sempre 5 mil isso tudo e aí você vai fazer aquela pergunta mais foca e aí eu vou ter que entrar numa fila de espera para comprar porque eu tenho que fazer o pedido e todo o processo normal sim e aí quanto tempo para isso esse tempo é variável mas essa campanha ela tem uma data ela é uma campanha para abril sim para abril e para os carros em produção ou em estoque vai então pode acontecer de e é legal falar isso terminar você está conectado com a gente no arroba guia um cupom de desconto presta atenção isso não é um malho do de paulo não é uma pressão é o contrário ele quer primeiro você tinha falado eu acho que é legal a gente tá falando de um som bacana eu convidar as pessoas para vir experimentar isso tá lógico para ligar a central lá e dá pra não nessa atenção que eu quero por um som para tocar dá para mim lógico sentir o grave bater então vem para cá você vai ouvir o som no na eagle e você vai ouvir o som e uma versão esporte por exemplo é uma versão normal aí você vai falar entendi agora a proposta da bits em relação ao valor agregado segundo vou andar no carro vem andar nos 166 cavalos com conversor de torno com um câmbio de 6 velocidades pedro chips vem experimentar vem andar no carro tem um carro para andar aqui legal andei no carro fiz a minha construir a minha opinião aí que a gente está falando é a campanha é para o mês de abril porém o que o de paulo está falando é isso depende do número de carros que está disponível e quem está disponibilizando isso é a jipe a fábrica exatamente não a daruj então pode ser se você demorar para fazer o teu test drive para fazer o teu pedido acaba então não tem como falar vai durar até o dia 30 não não dá para falar isso o que dá para te garantir é vem para cá você está assistindo vídeo vem para cá agora você curtiu compartilha agora o vídeo aí com todo mundo você está procurando ou tem um amigo que está olhando para cá já compartilha você quer receber mais novidades do de paulo em relação o que a jipe vai preparar para 2018 se inscreve no canal esse é a única forma se inscreve ativa o sininho e direto você vai estar conectado todo mês o de paulo está aqui com a gente todo mês para falar de novidades tá bom acho que é isso a gente encerra por aqui reforçando o preço dessa maravilha para a compra exclusiva com o bônus de pessoa jurídica considerando a cor metálica já 105 mil 105 mil tá se eu quiser na sólida mais barato mais barato opa eu conto aqui aaaah então e tem uma surpresinha que o de paulo falou tiago deixa vim andar no carro fala que viu aí no vião vai ter uma surpresinha para quem está conectado com a gente é isso aí de paulo eu quero dar uma chegadinha eu estou aqui avenida sumaré 1529 perdi não tenho que errar tá é quero fazer um contato antes prévio com de paulo mandar de repente o meu carro uma imagem do meu carro do meu semino pode ser nós qual número ddd 119 47 85 0305 você está fora de são paulo ele tem um compromisso a melhor compra melhor avaliação do teu semino também é esse é um compromisso de paulo manda a imagem pra ele de repente está fora de são paulo se organiza aí pra pra comprar porque um de repente um desses presentinhos ele manda uma passagem para você vir buscar o carro porque não né vem pra cá vem pro guia 1 porque aqui você compra mais por menos todo dia vem né né então então a então Obrigado.